VAMOS PARA BLACK OPS OUTRA VEZ O DESGRAÇADO BLACK OPS E na próxima, neste mapa, olha curte Começa a curtir os tis Põe, já vi um Não macho, não é preciso Opa, lá estão os gays a acampar, de certeza Já sei qual é o melhor sítio neste mapa, pois é Eu sei que é em cima de umas caixas, já há um spot em cima de umas caixas que eu ainda fiz Oh, foda-se Oh meu, e mata-me de granada Pronto, é assim a minha vida 5.1 Ui, o que é que se passou? Vanda vaga Vanda vaga Foda-se A sério A sério que me mostrei foi comigo É incrível como é que os gays ficam acampados, é que ele está no mesmo sítio, certeza Foda-se, estou em primeiro, pensam lá se jogam Põe Imagina se estás em primeiro Olha, caiu aqui um gays E eu morri de granada Oh, foda-se Eu não matei ninguém Matei dois Como é que é possível Foda-se, não me lembro de ter morto um gays Um gays sequer Quer dizer, lembro-me de um gays que estava ali de costas Foda-se Olha, agora estou a disparar sobre amigos Só me mata onde RPGs, meu? Foda-se Foda-se É preciso ter calma também Olha, este cara está aqui acampado Foda-se, meu É preciso ter calma porque o computador não tem culpa nenhuma Porque senão já estava a malhar Foda-se Oh, private dick O private dick andava a disparar em mim O private dick andava a disparar em mim Também se me matavas, foda-te, cabrão Partia o computador todo É isso, vi Maravilha de spot Opa Caralho O que é que eu ganhei? Opa Os desbloqueáveis são sempre os mesmos para todas as classes Agora desbloqueei o supressor e foi para o Spec Ops Que nojo Caralho Ninguém passa aqui no meu sítio onde estou acampado Não acredito Encontrei o mesmo sítio onde estou acampado Encontrei o mesmo sítio onde estou acampado e não passa aqui ninguém É Caralho O supressor come os que é uma bala Olha a pocheta Caralho Estou aqui acampadinho meu E não passa aqui ninguém Ei, acho que consegui o ponto O ponto do meio está azul Tá, fui eu que conquistei Mais um gajo E matar um gajo de hockey Isso é que era uma proeza do caralho E matar um gajo de hockey O caralho do Hércules está armado em burro Olha que ele caiu Olha que ele caiu Olha, dá para vir para aqui para cima Olha os potes meu Ai Cabrão Espatou um facalhão Podia ter matado dois de reijada e não matei Olha, explica como é que o gajo me acertou Foda-se, isto é incrível Porquê que de vez de quando é granadas de fumo e outras vezes são granadas de fumo... Ah, de... de pulo Foda-se Mais aos rockets, mais ao caralho Foda-se Oh, cara Eu não acredito, cá estava ali acampado e não passou ninguém E agora é que ia passar, foderam-me Foderam-me, é incrível É incrível Foderam-me, foderam-me é incrível Foda-se São os fodilhões Não morras, não é preciso rapaz Se morrer faz mal à saúde Olha, já me mataram duas vezes de rocket Olha, já me mataram duas vezes de rocket Então, olha para o nosso cada dia Está à espera do quê? Já parece que nunca jogaste isto Folho da puta Folho da puta Oh Fent, estou atrás de ti, queres que eu te mate já ou preferes morrer por eles? Ah, morro por eles Pode ser que mate alguém Olha Opa Proteger-me as costas, que é lindo, não É Ainda assim não morres primeiro que eu Pois É que eu morri das costas, ainda por cima Tu vinhas atrás de mim, agora imagina Ah, mas eu não vinha olhar para as costas Eu não consigo matar ninguém Ora, foda-se Opa Isto é automático, isto é automático Um gajo aparece em frente da mira, eles já estão a disparar para mim Parece que eles já sabem que estou ali Fogo Olha, olha a quantidade de aviões que está no ar Olha, um deles era deles Olha, pronto Tens que olhar para o ar, meu, também Estou-te a dizer Aqueles aviões não são só nossos Aquele é Pô, está ali outro Ah, fodeu-se Mas, tenta, tenta, isso Os aviões são os que dão o radar Olha, fodi-me É os que dão a posição nossas As nossas posições Olha Sai-me da... Foda-se, é incrível Oh, caralho, acho que me mataram um gajo ali O caralho, acho que me mataram um gajo ali O caralho, acho que me mataram um gajo ali Filho da puta Foda-se Oh, meu, enfiai o rocket porraba acima Já estão a disparar contra mim, ainda não vi nada Foda-se Pô, é tal merda Foda-se, o gajo me matou Foda-se, é incrível Aqui também está uma pressa que assistes e o caralho Oh, não, não, morrer O que é isso, morrer? Ser mortilhado, morrer? O cara que levou com um estoiro Tchau Já está a chover Eu acho que vim me enfiar no buraco errado Eles veem-me pelo fumo, como? Pois Fumo Tu não devias ter enfiado no buraco errado Tu é que não sabes em que buraco é que estás a enfiar Tu é que não sabes em que buraco é que estás a enfiar Foda-se 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 Fodido É!!! Isto é espetacular ... ... Agora é que repara-aí Estão dois aviões deles no ar e um já o matei Dá mais damage e parece que dá mais precisão oh caralho Foda-se Matar é que é fodido Mas eu digo que uma coisa o caralho do avião é fodido de foda com mor excited É incrível. Headshot. Eu mandei-lhe para aí uns 4 ou 5 headshots, caralho. O que é que este gajo teve? Este gajo deve ter tido um ataque cardíaco. Certeza. O gajo a dar uma voltinha no ar. Olha. Siga para o outro e ao último. É, doí o copo e morremos, caralho. Sudeira. Foda-se. Que nujo. 10-20. 6-21. Tu estás gajozando comigo? Tu tá gajozando comigo? Eu vou até, agora vou do sniper.